Bom dia, bom dia, galerinha! Seja muito bem-vindo ao canal Bota em Mochila, eu sou Daniel Oliveira e tá começando aí mais uma sequência de vídeo aqui no Amazonas. Eu vim uma outra vez, né? Acho que tem uns três anos atrás e gravei bastante vídeos por aqui. Então eu retornei e vou mostrar muito mais coisas pra vocês. Então, pra não perder, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que isso é muito importante pra nós. E aqui atrás, nós temos aqui o sítio Bahiana Poranga, né? Eu mostro ele um pouquinho nos vídeos anteriores, né? Aqui é a Carzona Régis, o Seu Marquinho, são os anfitriões daqui. São gente finíssima, né? E pra chegar aqui, galera, eu saí de São Paulo, peguei um voo de quatro horas, desci aqui no aeroporto de Manaus. De lá eu peguei um carro alugado, dirigi mais três horas e cheguei na cidade de Novo Ayrão, que é a última cidade que dá acesso de carro. E de lá eu peguei uma voadeirinha, mais ou menos uma hora, uma hora e meia, e chegamos aqui na comunidade, né? A gente chegou aqui, já era noite, então não deu pra mostrar nada pra vocês. Mas hoje tá começando aí mais uma expedição e eu vou mostrar muita coisa bacana pra vocês. Começando aqui pela casa deles. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí no fundo, galera, enquanto eu gravo pra vocês. É de duas araras canindé, né? Elas estão aqui, ó. Que bacana. Tomaram chuva a noite toda aí, né? E elas pertencem aqui à Dona Régis. Mas são animais totalmente livres. Vão e voltam tranquilo. Olha lá elas. E essa é a casa da Dona Régis, o sítio Vaiana Poranga. E olha só que incrível, galera. Toda de madeira. Eles são ribeirinhos. Ali tem o tablado, onde vocês estão vendo o rompe ali no canto direito. Olha que coisa incrível. Isso aqui é sensacional, pessoal. As canoas, né? E aqui é banhado pelo Rio Negro, como vocês podem ver. Olha a dimensão disso aqui. E uma coisa muito, muito incrível é que o Amazonas você tem que visitar ele duas vezes, né? Na época da cheia, que é o que a gente tá conhecendo aqui agora, mostrando pra vocês. E na época da vazante, que é quando o rio, ele seca, né? Ou seja, fica totalmente baixo o leito do rio. E essa aqui vai ser a nossa voadeirinha de hoje que vai levar a gente pros passeios. Tá tudo cheio de gasolina que a gente encheu ontem à noite, né? Bem bacana. E ali, ó, né? Eu não sei praticamente como eles dizem, mas um cercadinho. Ali tem peixes, né? Pro consumo deles. E ali tem o monstrão. Eles chamam de Titanic, né? E aqui atrás, pessoal, essa parte eles utilizam pra artesanato e pra fazer farinha, né? E eu vou mostrar pra vocês aí aonde é feita a farinha. Daqui é um tacho, né? Como vocês podem ver, essa parte de cima, né? E aqui eles vão fazendo a torra da farinha, né? Eles até enfeitaram aqui os desenhos indígenas, né? E depois de ralar a mandioca, secar, todo esse processo. Então, ela é feita em cima desse tacho aqui. E essa abertura é onde eles vão alimentando constantemente com fogo. E aqui tem a parte de artesanato, né? Então, o turista que visita, ele tem a oportunidade de levar o artesanato feito diretamente pelos ribeirinhos aqui, ó. Tem essas cuias personalizadas. Aí tem esses colares aqui, ó, feitos de semente. Tem essas pulseiras aqui, personalizadas, feitas de sermente. Aqui, ó, é um aruanã, né? Olha que incrível. Isso aqui, pessoal, é feito com coisas retiradas da natureza, né? E esse tingimento também é retirado aqui da natureza. Nada industrial. Isso, ó. Mostrei um pouquinho pra vocês aqui do sítio Vaiana Poranga. Tem muito mais coisas pra me mostrar e contar pra vocês, né? Inclusive, falar um pouquinho sobre a cheia e sobre a vazante do rio, tá? A gente vai tomar um cafezinho agora. Vou mostrar pra vocês aqui como é um cafezinho deles, né? E depois a gente vai dar início realmente aos passeios. Eu mostrei só um pouquinho pra vocês. Dei um breve spoiler. Mas vai ter um vídeo com mais detalhes daqui. Here's to the good days Here's to the sorrows If this is a mistake I know about tomorrow I don't wanna fight no more Cause I don't feel the need no more, no Just wanna make it stop Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why Wish you the best And say goodbye You start to get dressed And then we cry Cause we both know it's gonna hurt But not as much as this does We had a good run Don't say we didn't I was your first love And you were my first one Chaser all the memories The venom and the remedies, yeah Promise I won't forget, yeah Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why Wish you the best É pessoal, andar no Amazonas é isso aqui Uma hora tá um calor Outra hora tá uma chuva E a gente tá tampando com chapéu Pra poder filmar pra vocês, ó Dá só uma olhada nisso aqui Olha o pé d'água Isso aqui é uma aventura única, pessoal Olha só Andando no meio da floresta alagada Vocês têm noção disso? A gente saiu lá de trás O tempo tava fechado Depois a gente pegou o sol E agora a gente tá tomando uma chuva Eu tava filmando com chapéu aí Cobrindo aqui a câmera Pra não danificar o equipamento Não deu pra subir mais o drone Irado o rolê E agora a gente vai chegar numa corredeira Irado, pessoal Rolêzão irado A gente deu até uma diminuída no bote Porque as gotas vão batendo Chega arde na pele Mas se liga agora Na próximo ponto Que a gente tá chegando Olha essa corredeira, galera Eu vou até me segurar Nessa cordinha aqui Amarrada aqui no bote Pra mim não cair fora Enquanto eu gravo pra vocês Se liga Acompanha tudo aí Marquei É, galera Tudo isso aqui é chuva Nem a água do rio aí E é isso, pessoal Aqui vai ser A nossa área de acampamento Tá Vamos acampar aqui Perto dessa corredeira Ouvindo esse barulhinho da água O som da natureza Incrível Deixa eu montar uma fogueira Ali em cima agora E aí, inclusive Eu tenho dado o nosso baral Uma noção pra vocês Aqui o nosso baral Dá só uma olhada Aqui a galera Deu uma fogueira E aqui é o nosso baral Aí pode ver Que já deu uma melhoradinha No tempo Já abriu Vai sair o solzinho Que fé em Deus Agora são 4h35 da tarde Vamos começar a fazer Uma fogueirinha ali Pra queimar o nosso frango A coisa mais difícil Na selva amazônica É fazer o fogo O mato é muito molhado Ó Você não acha Madeira seca Então não pega Então você tem que Sempre colocar espaçoso Pra entrar o vento Essa aqui é o busu Ela é uma cobertura Pra muito tempo De fogo unido Agora como a gente vai Só passar uma noite A gente vai tirar Poucas falhas Umas dez falhas Tá bom Pra não cobrar muito A árvore Vou tentar tirar uma Aqui pra vocês Vou mostrar É isso aí galera Isso aí se chama busu E isso aí será O telhado Do nosso acampamento Tá vendo o lado Bom de andar com o guia Olha lá Tá preparando Uma palha Aí ele deixa Outras ali Pra não matar Árvore Né E a gente vai levar Pra fazer O nosso acampamento Tirar uma Duas de cada Árvore Pra Não vamos ficar E ô Marquinhos Tem outra finalidade Esse busu Pra cobertura De casa Somente pra isso Né Faz artesanato também Ele chega A durar até Dez anos Doze anos Ele é feito Quando é pra construção De casa Ele é feito disso Olha Tem um corte Esse processo Que o Marquinhos Tá fazendo Galera É pra fazer Telhado de casa Então ou seja Você fez o que Ali Marquinhos Basicamente Você cortou No meio Né E dobrou Eu dobrei Ficou tudo igual A água bate E ela escorre Pra lá Que legal Cara Bacana Esse daí é o mesmo Telhado que tem Lá na sua casa Isso É isso aí galera Agora Lá 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 É como se fosse uma telha Normal Ó Ó A água bate e escorre É A água bate e escorre Sensacional Mais um aprendizado aí galera A água bate e escorre A água bate e escorre É isso aí pessoal Nossa barraquinha ficou pronta Vamos ver aqui do lado de dentro Ó Pegar a lanterna aqui Pra dar uma careada Pra vocês ó A gente vai dar uma limpadinha Aqui no chão agora ó Essa daí é a nossa barraca E vai limpando com o teçado mesmo Né não Jonathan É verdade Aí ó Olha lá Deixa o lugar limpinho Pessoal E aqui do lado ó Tá saindo o nosso rango Vai sair um rango aí hein Olha só Tá sentindo o cheiro não O arrozinho O aroma tá bom O arroz Uma calabresa Com cebola E aqui a gente pica umas forquilhas Né Coloca O fogo fica embaixo né E a gente coloca essas travessas E vai colocando A panela em cima É isso aí galera Chega a hora da boia Ó Ó Ó o arrozinho Soltinho ó É É pessoal A gente acabou de jantar O time inteiro tá bem cansado A gente andou muito de barco hoje né E acabamos de terminar de montar o nosso acampamento Já esticamos aqui as nossas redes Do lado da corredeira Como vocês podem ouvir aí A gente vai dormir Com o som da natureza Ao nosso lado Isso é incrível Não É intangível o valor disso aqui galera Aqui do ladinho aqui ó A gente já tem uma rede esticadinha Né Como vocês podem ver E a gente tá fazendo um fogo aqui Um pouco próximo aqui das nossas redes E aqui a gente já tem uma outra rede armada A mochila tá no alto E aqui a gente já tem o Jonathan Já dorme com a lanterna na testa ali ó Pra qualquer emergência Ele já tá pronto Então agora eu vou mostrar pra vocês a cereja do bolo né Que é o nosso acampamento feito de palha de buçu E o intuito foi de se chover A gente tem onde se abrigar Então a gente corre todo mundo aqui pra baixo Guarda as bolsas Pra não molhar E agora eu vou mostrar pra vocês Esse aqui é o nosso telhadinho E aqui a gente já tem uma rede Olha quem tá dormindo aqui ó O Gão Eu sou piloteiro Eu sou cozinheiro E aí agora eu mereço dormir no hotel 5C Porque se chover Vocês estão tão ferrados Top galera Isso daí é o nosso Acampamentinho aqui ó Feito com a palha de buçu ó E a gente já amarrou ali os botes ó Estão todos amarrados Capinha de chuva ali tudo bonitinho Bora Marquinhos dar uma descansada Bora Que amanhã tem mais né É isso aí Chegamos ao final do primeiro vídeo Já dá pra ter uma noção Que vai ter muita aventura nos próximos vídeos Então não deixe de deixar o seu like E de se inscrever no canal Isso aí é muito importante pra nós E você não vai perder nenhum dos nossos vídeos também Galera toda já deitou Tá todo mundo morto de cansaço Amanhã vamos levantar cedo E retornar pra comunidade Mostrar um pouquinho mais pra vocês Mostrar um pouquinho mais o cotidiano Desse pessoal aqui incrível Que recebeu a gente E é isso aí galera Um forte abraço Uma boa noite a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo